E aí galera, aqui quem fala é o Murilo e voltamos com mais um vídeo Estou aqui com essa versão incompleta do Minecraft 1.8 E vou estar mostrando pra vocês como é que está ficando essa versão Vamos começar aqui Bom, aqui no começo A gente pode escolher o nome do mundo Vou colocar como teste Aqui no começo você pode escolher o modo do jogo Que tem o Survival e o Creative Mod Que você pode voar e pode pegar todos os itens com facilidade Sem ter que ficar coletando do ambiente Eu vou iniciar aqui no Survival Pra mostrar pra vocês o normal Bom, aqui logo no começo A gente já pode notar a diferença A luz do cenário Pelo que dá pra ver Pelo que dá pra ver ela mudou também Está bem interessante Ela tem essa barra de experiência E a barra de fome nova A barra de experiência eu ainda não entendi muito bem Porque ela está incompleta Eu não sei como ela vai funcionar ainda Mas a barra de fome com o tempo Dependendo do que você faz também Ela vai diminuindo E eu acho que quando ela chegar no final Você vai começar a morrer Bom, aqui se você apertar duas vezes pra frente Rápido Ele vai começar a correr um pouco mais rápido Ó É como se fosse um sprint Eu não sei como é que fala isso Mas é uma corrida Um pouco mais rápido Que você dá aqui Bom, nas árvores agora Eles nascem essas Trepadeiras Vini Sei lá Tipo um cipó Os ambientes Mudaram bastante também Aqui tem um animal Se você pular e bater nele Conta como um dano crítico Até que sai as estrelinhas Muito legal aqui Nossa, muito legal Ficou muito retardada essa parte E se você ir correndo e bater nela Ela sai voando longe Dá pra ver É Vou coletar um pouco de madeira aqui Uma novidade legal também Agora é o novo mob Que é o Enderman Deixa eu colocar aqui no Tá no Paceful Tava jogando Fazer uns testes aqui Os monstros Tavam me irritando Deixa eu precisar Colocar mais madeira Como eu disse aqui Esses são meus primeiros vídeos Eu começo a me enrolar um pouco Com a fala Eu também fico nervoso Eu falo um pouco baixo Meio estranho assim Ah, e eu também achei vários Problema Meu Deus, não tô conseguindo falar Problema É, problemas Aqui no jogo Não sei se é só no meu Mas É, tipo Tem um bug Eu não sei se vai ter dado agora Não, mas ele Quando eu quebro o bloco Ele não some Mas eu posso pegar ele Como se ele quebrou Mas ele ainda tivesse lá A alma dele fica lá É, também agora tem as vilas De NPC Você pode No modo criativo Você pode controlar O tempo do dia Lá embaixo Você tem minas Antigas Com trilhos É Tudo destruído Assim Daí se eu não me engano Tem uma sala Que tem um Um chefão No modo survival Vai demorar muito Pra mim mostrar Todas as coisas do jogo Então eu vou Eu vou dar uma pausa aqui E eu vou voltar No modo criativo E daí eu vou poder voar E eu já vou procurar Umas vilas E vou ver o que eu acho Pra mostrar mais pra vocês Até mais É, até mais não Eu já volto Pronto galera Eu voltei Esse aqui é o modo criativo Você apertou duas vezes o espaço Seu carinha vai começar a voar Aqui tem a lista de itens Muitos itens novos Eu vou ver alguns aqui Aqui eu noto Aqui ó Tem isso aqui Melão Eu acho Tem uma coisa bem interessante Que é no cesto Ah e aqui você não leva dano Quando você coloca o cesto Pode ver que ele tá um pouco diferente Se você apertar Dá pra notar que ele abriu ó Quando você aperta aqui Ele abre É bem interessante isso aí Eu gostei bastante Ficou bem Legal assim Minecraft que é um jogo de bloco Ainda assim Uma coisa que abre E fecha desse jeito assim Foi bem interessante Aqui eu achei um buraco Que que é isso Vamos ver se a gente consegue Achar uma mina Aqui já tem uma aranha Aqui ó Elas no modo criativo Elas não dão dano Você pode bater Só os creepers Que eles vão explodir Vamos coisar Pegar uma espada aqui Ficando meio chato Ficar matando ela Batendo aos poucos Aí Dá pra notar também A iluminação Do jogo Tá vendo que A tocha Ela tá iluminando Meio amarelo Sei lá Alaranjado Ih Caiu essas bolinhas de experiência Não sei se vocês viram Que vai Dando uma evoluída Assim No Negócio Ah e também tem teias de aranha Agora encontrar normal Os creepers explodiram Tudo aqui Ó a teia de aranha Achei aqui um pedaço de De mina Aqui ó Essa aqui É tipo uma mina abandonada Elas tem Dungeon aqui ó Dungeon de aranha Tirar aqui pra parar de nascer Pare de irritar Parece que a aranha ficou azul Agora eu achava que ela era preta Não sei Aqui ó Tem trilhos abandonados Ah e tem um monte de coisa nova É eu vou tá procurando Deixando o link na descrição Dessa negócio É bem fácil de instalar Ele vai ser o jar Você só substitui o Minecraft.jar Lá da pasta bin Por o que você vai tá baixando E quando você entrar no Minecraft Ele já vai tá essa versão aqui Lembrando que ela não é uma versão completa Então pode ser vários bugs Você vai achar meio estranho Assim igual no começo Eu achei Mas só pra você ver Como é que tá ficando O progresso aí Que o Note tá fazendo Dessa versão Então eu vou parar o vídeo por aqui Obrigado por quem tá me assistindo Poucas gentes Estão me assistindo até agora Mas eu espero Começar a ter mais visualizações Mas se vocês Querem assistir Eu vou pedir Que vocês se gostarem Vocês Dá um joinha E quem quiser me ajudar Bastante a levar o meu canal Mais pra frente Favorita o vídeo Pra ele começar a aparecer Mais na frente Das coisas E Com a ajuda de vocês Talvez Eu vou progredindo aqui E vou fazendo mais vídeos Se vocês estão gostando Dos meus vídeos Dá um joinha aí E obrigado Até mais